Bom, o negócio é o seguinte aqui pessoal, a gente está com prazo bem curto para esse carro e é sempre assim, porque não para de surgir detalhes. O cliente acabou de me avisar que ele marcou uma viagem, então a gente vai ter mais um tempinho para entrega definitiva desse carro e a gente faz o que? Vai tomar cerveja, um suco na praça? Não, estamos modificando a frente aqui para ficar melhor. É isso que é gostado que faz. Então dá uma olhada, a gente agora aqui está aumentando para subir o tamanho da grade, para ficar com uma cara mais agressiva, mais esportiva, vai ficar muito legal. Então, vamos para cima, estamos aqui para trabalhar, não temos medo de serviço, tendo mais tempo, para nós significa fazer mais coisas e deixar o cliente mais feliz. Vem para mim ver, Carlos, valeu! Fala pessoal, projetinho Veracruz, ultimamente não tem gravado vídeos, porque está uma correria só, precisamos correr para cumprir nossos prazos e a gente pegou umas querinhas igual da Porsche Macan para poder fazer um encosto de cabeça. Só que o suporte original a gente não gostou, a gente vai fazer uma moldura para poder fechar essa lateral, para estar com uma cara mais original e a gente está desenhando o suporte, já todo na geometria necessária, para não usar essa articulação aqui que vem com a tela. A gente achou muito grosseira, a gente achou muito grosseiro, porque é universal, a gente tem que caber em todo o que possível, um encosto de cabeça. Então a gente está desenvolvendo e customizando um índice específico para ela. Vai ficar muito legal, está ficando aqui em certeza absoluta que vai valer a pena. São horas de trabalho, mas meu amigo, quer fazer bem feito? Quer fazer diferente? A gente não pode só ser um instalador de acessórios, a gente tem que criar, estamos criando o nosso atendimento. Tudo na geometria, tudo no esquadro, tudo certinho, agora estou recortando e do papelão vai para o aço. E é assim que se faz um carro único e exclusivo para os nossos clientes amados que merecem tudo de melhor da gente. Com a graça de Deus a gente chega lá, vamos nessa! Fala aí pessoal, tudo bom? Seguindo aqui novamente o String, então, a gente está almoçando e os tapetes envolvendo aí, a gente já está com a capa do String, depois a gente tem um aplique. Então, nós vamos manter essa linha original, vai ficar insano, ninguém vai entender como é que pode. Essa Veracruz está com essa cara de bombadona, de monstra, sendo que eles vão estar visualizando, assim, à primeira vista, as peças originais. Então, enfim, é como se fosse uma cirurgia plástica, né? E continua sendo o mesmo carro, só que bem mais robusto e tal. Bom, aqui nós estamos agora desenhando como que vai ser um paralama, tá? Os alargadores de paralama, moldando no papelão. Estou com uma ideia bem legal também, isso aí vai ser como se fosse uma peça de pinote montável. Agora a gente está vendo a silhueta aqui, a ideia é deixar o pneu um pouquinho para fora, para ficar com cara de braço. E, ao mesmo tempo, a gente tem um limite, uma tolerância por causa da legislação. Então, talvez eu aumente um pouco isso aqui. Eu e o Busca vamos desenhar os quadros, os arcos, para poder depois passar para a chapa. Ok? Tudo isso aqui vai ser feito com chapa de aço. Chapa de aço carbono, talvez aí um milímetro e meio ou dois milímetros. Vai ser tudo trabalhado aí na chapa. Estou mostrando passo a passo para vocês como é que a coisa vai se desenvolvendo, ok? Daqui a pouco eu vou assentar a distância real e quando a gente estiver moldando isso na chapa, a gente vai mostrar para vocês também. Bora no Projeto Veracruz Super Lift Monster World Off-Road. Vamos nessa! Projeto Veracruz Super Hyper, Super Blaster Lift. A gente agora está trabalhando, a gente jogou os espaçadores dela para fora. A gente agora está trabalhando nos estribos. Então, o que a gente está fazendo? Vamos aproveitar uma ideia super bacana, super simplista. Deixar o carro com uma cara de original. Você vai falar, meu, isso aí é de fábrica, sim. Então, a gente está fazendo uma extensão no estribo para poder aproveitar o mesmo acabamento lindíssimo do estribo da Hyundai. Então, uma peça maravilhosa. E a gente está trabalhando com todos os reforços, jogando o estribo para fora. Já, já vocês vão ver pronto. Os capé já mandou ver aqui na plasma. Estamos fazendo o reforço aqui agora, para que, de fato, ele ainda continue segurando o peso. E rapidinho já vai estar funcionando aí. Vocês vão ver como vai ficar lindíssimo, pessoal. Tudo tem uma ordem certa de trabalho. Primeiro estribo, depois para-choque, depois para-olano, os alargadores de para-olano. Só que não tem nada comprado na internet, né? Buscar e feito na mão. Na mão e na fábrica, não. Vamos para cima? Vamos. É nóis! Fala pessoal, tudo bom? Costumização é assim mesmo. O projeto vem à cruz. Nós estamos fazendo a parte de cultura hidrográfica da época. E nós tínhamos dado a base prata. Já tínhamos feito a pintura de algumas peças. Mas daí a gente percebeu que, pô, meu, dá para ficar melhor. Dá para combinar mais com o carro. Então agora a gente lixou o que tinha feito. Um monte de gente falou que estava bom. E aí, não, não está bom não. Não, mas está muito bom. Não, não está bom não. Não está do jeito que dá para ficar melhor. A gente lixou, retrabalhou as peças. Demos aqui o fundo agora mais escuro. Porque ele está com o carbono mais escuro. O agronegócio vai ficar bem mais legal. Pelo menos nessa sensação que a gente está tendo. E o customização é isso aí. Como já falamos várias vezes em vários vídeos. Não tem coisa de liça. Tem que ficar bom. Tem que ficar bom. Eu acho que agora vai ficar. Se não ficar bom, a gente remonta de novo e faz de novo. Valeu, pessoal. Vamos acompanhar aí. Como os senhores mandam a se apresentar. Vocês como que vai ficar esse carro aqui no Tronco. Essa pintura hidrográfica. Tudo indenizado. Espanhol vai ficar show. Toma na Deus. Obrigado, pessoal. Valeu. Acompanha a gente aí. Vamos nessa. Oi, pessoal. Na verdade, o serviço aqui já está na metade do caminho. Aqui na Veracruz. Que a gente pegou para customizar. Quando a gente fala que a customização aqui é de ponta a ponta. Não é só pôr rodas e uma botagem. É isso que a gente está falando. A galera que falou que a gente tem que ter filmado isso. A gente desmontou a ideia. Não tem que ter coragem. Depois que você desmonta, é bom. Não tem que ter coragem. A gente chegou no emblema. E nós soltamos. Obviamente, comemos com a roll-off a parte de dentro. Soltamos o emblema. Agora nós vamos trabalhar nessa sede. E depois vocês vão ver como que... O que vai ser a ponta. Na verdade, a gente tem que esconder a marca do carro. Em todos os lugares que elas estão aplicadas. O Léo está ali continuando agora a faculdade da combinação do LED. É engraçado, né? Novamente, não querendo supervalorizar o nosso trabalho. Mas colocamos o LED, não só o neon, o fio de neon, mas também os LEDs RGB. E daí... Pô, também o planejamento até se falta. A gente não foi no filme dele. Nós desmontamos a porta. Estamos fazendo toda uma adaptação, todo um sistema. Para poder colocar os LEDs RGB de uma maneira indireta. Para parecer só, como diria o bafo da UV, a cor, mas de maneira indireta. Se o cliente quiser deixar desligado e fazer o uso do carro mais discreto, pronto, ele vai fazer. Então é isso, pessoal. O que é... Peguem de esforços para poder fazer aquilo da melhor maneira possível. Fazer tudo bem bacana, bem bonito. E o quanto mais riqueza de detalhes, melhor. Fechou? Depois vocês vão ver esse riqueza próximo. Tamo junto, valeu. E aí, ó, tamo aqui no empenho que vocês não têm noção para pintura, revitalização do interior completo do Projeto Veracruz. Quando a gente ama o que a gente faz, muitas vezes a gente subestima. Porque a gente não tem medo muito disso, fica empolgado de querer fazer. Só que, cara, à medida que a gente desmontou tudo isso aqui, meu, é surreal. E para fazer um serviço muito bem feito, né, Lê? A gente está desmontando, porque alguns detalhes, ele tem que ter. Eu queria achar os detalhes escrito em preto. Eu não vou poder pintar isso de preto. Então, tudo tem que ser desmontado. E vidamente higienizado. E isso aqui não vale nem... Tá, o quê? A metade das peças aqui, meu? A metade. Ainda tem todo o jogo de bancada. Esse carro é sete lugares. É absurdo, porque se a gente sair pintando tudo, não vai ficar um acabamento legal, né, com as partes que você levanta e baixa. É um quebra-cabeça muito louco, mas vai valer a pena, não vale? Vai. Vai ficar bonito? Vai. Será que vai? Demorou, vai ficar lindo. Vai ficar bonito, Davi? Então, a gente vai mostrar antes e depois. Todas essas peças aqui, ó, tem que ser desmontadas. Davi está desmontando forte, cabelo. Muito boa que tem na lateral traseira. Já desmontei as grapas, já desmontei a ancoragem. Grapa, grapa, ancoragem. Aqui, acendedor, né, a pomada 12 volts. Loucura. Loucura, loucura. Esse carro é uma loucura o que ele tem de acabamento de pérsia. Mas vai ficar muito legal, vai valer a pena. Vocês vão ver aí, quem tem vontade de revitalizar, mudar a cor do interior, de quando vai descraver. No caso, ela vai ser preta, porque o carro será uma pivote, né, super bad boy. Mas se quiserem deixar isso aqui tudo na cor branco gelo, está na moda agora. Bad, claro, whisky, o que for, a gente consegue mudar. Você tem vontade de mudar o interior do seu carro? Vem para a MB Car Custom. Aqui nós fazemos de tudo. Vocês vão ver se vai ficar legal. Espera ver se vai ficar bom, para depois querer fazer no seu carro também. Se ficar bom, você traga. Olha aí, pessoal. Que bacana, a lateral de porta preta, o acabamento, o brilho. Utilizamos aqui o verniz fosco. Então, MB Car Custom, a gente faz desse serviço aí. Muito bacana, o Maranhão dando o seu talento aqui. Aí, ó, teste da Veracruz Hiperlift Master Power of Water. E aí, men? Bora. O negócio ficou monstro. Você achou que ficou monstro de... Muito. Surreal. Surreal. Trafor. Muito. Na cara do André. Com certeza. Aquele moicano dele vai combinar com essa cor, ó. Sem dúvidas. O bad boy mais sweet do Brasil. Tamo nesta, tamo nesta. Tchau.